E aí, vai ralar amanhã, só pega o joelho Eu vou colar ela Já pegou, tá vendo? Acho que operamos com o Diego ali Vou bem aqui E aí, vai, vai, vai E aí, vai, vai, vai E aí, vai, vai, vai E aí, vai, 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 vai E aí, 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 vai Abaixa a placa Meu cacete, socou a placa pra baixo Pra lá? Ah, retro Falei, pô, calma, né Hã? Não É... Ela tá móvel Fica... Fica... Fica ali Mas eu só fui... Eu vi que você tava muito debaixando Fica ali Fica... Ele tá móvel bastante Oi? Acho que a tampa é de plástico ali, tá ligado? Vai, 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 vai Criado, tá? Olha ali Vai, vai, eu quero Fica ali Criado A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL